Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estúdio de Mercado ao Vivo, onde eu vou mostrar para vocês nesse vídeo os principais pontos que você pode operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você os pontos mais importantes do seu gráfico e qual foi a leitura que eu tive durante este pregão para que você possa entender e aprender cada dia mais. Antes da gente começar, eu queria pedir a todos vocês para que deixassem o like nesse vídeo clicando no botão gostei aqui abaixo, próxima descrição desse vídeo. Tem um joinha aqui, pessoal, só clicar em cima dele para mostrar aí que você gostou desse conteúdo, que você recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Também queria pedir a todos vocês para que compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa sempre espalhar o conhecimento ali, conhecimento de qualidade para outras pessoas, para as pessoas que estão iniciando aí durante a jornada na bolsa. Bom, outro ponto seria se você está chegando agora nesse canal, todos os dias nós fazemos aqui revisões de mercado e também traçamos os principais pontos para você operar no próximo dia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante o pregão de hoje e comentar aí os principais pontos que podem ser importantes ao longo do pregão de amanhã. Se você não é inscrito ainda, clique no botão se inscrever, também aqui abaixo, próxima descrição desse vídeo. E não deixem de clicar no sino de notificações para que você possa receber sempre as notificações do YouTube quando tiver novo vídeo, quando tiver ao vivo, quando tiver conteúdo novo aí para vocês, tá? Bom, pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do Minince. O gráfico de 5 minutos é o nosso querido, o nosso favorito, o gráfico mais negociado em todo o mundo e é o gráfico que nós utilizamos aí todos os dias para fazer nossas leituras, nenhum outro gráfico além dele no mercado brasileiro. Bom, nós temos aí um movimento de alta para o índice, né? Com topos e fundos ascendentes. Essa formação é caracterizada por topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. É um movimento característico de alta. Quando nós temos um movimento característico de alta, nosso principal objetivo é comprar nas regiões de fundo, ou seja, comprar cada vez mais barato. E aqui em cima nós temos uma região que é chamada de barreira da continuidade, porque ela impede com que o mercado avance dando continuidade na tendência anterior. Então ela serve justamente para impedir que o preço continue subindo, por isso que ela chama barreira da continuidade. Caso não tivesse essa barreira, o preço poderia subir livremente, tá? Bom, nós podemos observar aqui meus alunos que estavam acompanhando ali durante nossa transmissão, né? Lembrando que hoje nós retomamos aí nossas aulas comentadas na parte da manhã. Nós tivemos aí o mercado abrindo dentro de uma consolidação bem próxima à região de topo. O mercado já mostrou um candle extremamente forte no lado vendedor. E o candle seguinte já foi um candle mostrando uma fraqueza absoluta no movimento na parte compradora aqui nesses dois candles, o que indicava que o mercado poderia vir fazer um teste nessa região de fundo. Eu já estava considerando perdida essa região aqui de suporte, né? Pelo fato desse candle ser bem forte. E depois o candle seguinte ter todo esse problema aqui em relação à demanda compradora não teve força suficiente para que o mercado conseguisse subir depois desse candle vermelho, né? A gente vai trabalhar aí com a linha do Doji, né? O pessoal aqui marca a linha do Doji, mercado abaixo da linha região de venda. Então nós temos aí a oportunidade de vendedora logo na linha do Doji. Mas o ponto mais importante aqui que me fez pegar, o pessoal que estava lá na sala aproveitou, né? Toda a euforia que eu e o pessoal lá do escritório estava. Foi quando o mercado fez esse teste nessa região aqui próxima, essa região de fundo, uma região já conhecida como região de compra, pelo fato de observar aqui, pessoal, observem a quantidade de demanda compradora identificada pelos pavis que nós temos aqui. Olhem só quantos pavis na parte da demanda compradora nós temos numa região de suporte. Então esse ponto era um ponto já considerável para a gente ter ali uma expectativa no lado da compra, né? Essa região aqui, CRR, era uma região muito importante no dia de hoje. E você pode observar aqui claramente a presença da tão famosa armadilha de fundo, né? Ela foi criada aqui nesse ponto onde a gente pode observar aqui uma acumulaçãozinha, certo? Na região do fundo. O pessoal começa a acumular contratos aqui nessa região, né? A gente consegue observar que o mercado vai acumulando aí durante vários minutos, contratos, o mercado não sai desse range. Ele belisca aqui algumas regiões de fundo para estopar a galera que está com uma região de stop aqui nessa região antes do que? De fazer a movimentação que os big players estavam querendo. Então vocês podem observar que toda vez é a mesma coisa. Toda vez é igual, pessoal. O mercado forma armadilha, acumula, 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 estopa geral e aí o mercado faz o movimento a favor. E tanto na armadilha de fundo como na armadilha de topo, a questão é a mesma. A questão é a mesma. Porém, observem aqui, ó. Aqui a gente tem uma situação contrária, que seria a armadilha de topo. Só que ela não foi confirmada. O mercado tem aqui a armadilha de topo, certo? O mercado passa fazendo a distribuição de contratos aqui, tá? Mas o mercado não confirma a armadilha. Ele não confirma a queda. O que ele faz? Todo esse player que estava acumulando contratos aqui, que estava distribuindo os contratos dessa região, acaba sendo estopados. Eles acabam estopando neste movimento aqui, tá? Então você pode ver como a leitura de Wyckoff, ela é precisa, ela é objetiva. E depois você pode observar que ao longo do dia inteiro, o mercado passa a distribuir contratos novamente. Então esse ponto aqui, provavelmente é uma região de euforia. Vai ser ruim de escrever com esse mouse aqui, mas é uma região de euforia máxima, tá? Então é bem possível que o mercado faça um movimento conhecido como Break the Ice, antes de fazer uma movimentação para baixo. Então é esse tipo de leitura que você tem que ter no mercado todos os dias. Foi esse tipo de leitura que me fez pegar aí, junto com os meus alunos, um trade de 760 pontos com stop curtinho. Eu peguei esse movimento inteiro aqui. Foi um trade sensacional. E os alunos que têm acesso à plataforma de estudos, de revisões ao vivo, podem conferir esse momento aí, lá na aula de hoje. E se você ainda não é meu aluno e não tem acesso a esse conteúdo, e você quer aprender como se tornar um grande operador da bolsa, quer aprender todo esse conteúdo que vai te permitir ter trades como esse, entender toda essa leitura que o mercado está te dando, e ter aí todo o conhecimento necessário para você ter resultados nesse mercado, acesse o link da descrição desse vídeo, gabrielpnot.com, onde está escrito aqui, curso de análise técnica. Clique nesse link, faça sua matrícula no meu treinamento completo, onde eu vou te ensinar todo esse conteúdo e muito mais, para que você possa aprender a operar, que nem os grandes operadores da bolsa fazem todos os dias. É um investimento muito barato, de R$190,00, e você faz hoje esse investimento, e ele tem acesso vitalício. Ou seja, você vai poder aprender para o resto da sua vida, com todo o meu conteúdo e todas as atualizações futuras, sem gastar mais um real com isso. Bom pessoal, para amanhã então, o que nós temos aqui? Claramente nós vamos marcar essa distribuição, claramente nós vamos marcar esse ponto da distribuição, nós vamos ficar atentos aí, região de topo, região de venda, região de fundo, região de compra, atenção para distribuição, que aqui é topo de mercado. Vamos marcar aqui, as regiões de fundo, porque apesar do mercado estar distribuindo contratos, nós estamos numa movimentação de alta, então nós temos que marcar as regiões de fundo. Bom, em relação ao dólar, o que nós temos aqui? O dólar nós já temos um padrão aí, diferente, o mercado vinha numa movimentação de baixa, ele estava trabalhando aqui na baixa, e eu expliquei, inclusive eu marquei essa armadilha de fundo no dólar, lá no nosso ponto, na nossa revisão, ali que eu estava fazendo com os alunos, onde que está essa armadilha? A armadilha está aqui, a armadilha está aqui, o ponto de controle dela é aqui, e aqui é a acumulação de contratos, e aqui é o ponto onde os big players stopam todo mundo. Viu gente? É igual, é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, todo dia o mercado faz a mesma coisa, e aqui você pode observar que o mercado ganha a armadilha, te dá um movimento bem tenso, aqui, depois ele retorna para dentro da acumulação, e aí o mercado rompe novamente, você pode observar que ele rejeita aqui, a volta para a acumulação, observa aqui nesse candle de força comprador, o mercado ele volta para dentro da acumulação, sai, faz um teste de oferta, e aqui ele está preparado para continuar o movimento de alta, é sempre a mesma leitura, toda vez é a mesma leitura, e se você observar, com essa leitura extremamente simples e objetiva, você teve aí um trade de 22 pontos no primeiro ponto aqui, e um trade aqui que chegou a dar 42 pontos ali no segundo ponto, e quem opera dólar sabe que isso é ponto para caramba, né gente? Bom, para amanhã aqui agora nós temos um padrão que eu odeio, eu odeio esse padrão que é o triângulo, a gente vai trabalhar aí sempre marcando o fundo, esse fundo é o fundo de continuidade, aqui é uma região de topo, e aqui é outra região de topo, eu não gosto quando o mercado está afunilando desse jeito, eu preferia que o mercado estivesse em um outro tipo de formação aqui, mas é o que temos. Gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada nos gringos, o que nós temos aqui, meu querido euro dólar, vamos dar uma olhadinha aqui, pegar um gráfico maior, para ver como ele está se comportando, o euro dólar está em uma região aqui de resistência, um ponto importante aqui para nós, nós vamos ficar focados aí, uma possível perca dessa linha de tendência, dessa estruturinha que nós temos aqui, para que a gente possa observar se o mercado tem ou não chances de cair, certo? Nós vamos ficar atentos aí em relação a isso, é bem possível que o mercado faça uma movimentação dessa aqui, para buscar essa região de fundo, GBP-USD, nós temos aí o mercado rompendo uma região de resistência, ele não confirmou perdendo o canal, agora o que a gente deve aguardar é o mercado fazer a retomada, de uma possível bandeira de continuidade, para que a gente possa pegar um movimento de continuidade para cima, para testar o próximo ponto. E por fim, pessoal, o SDJPY, nós temos aí, toda vez vai ficar abrindo com esse negócio, nós temos aí o mercado trabalhando mais uma vez, uma região de resistência aqui, ele está consolidado, enquanto ele estiver consolidado, a gente não vai conseguir trabalhar aí, de nenhuma outra forma, ele está aqui nessa região também, com esse triângulo horrível, o mercado está bem ruim nesse par aqui, a gente precisa aguardar o mercado sair dessa consolidação, teve uma falsa fuga, voltou para dentro, consolidou de novo, a gente vai aguardar qualquer movimentação referente a este par de moeda. Bom, galera, muito obrigado por acompanharem aí o Estudo de Mercado, espero que vocês tenham aí, aproveitado esse conteúdo ao máximo, que vocês tenham um excelente pregão aí amanhã, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.